E aí, molecada, aqui quem fala é o Brick, galera, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais uma machínima, galera, assim, e essa machínima vai ser uma machínima aí da Liga da Justiça, mais ou menos, assim, né, vai ter o Superman, o Coringa e a Mulher Maravilha, beleza? E aí, galera, o canal do Coringa e da Mulher Maravilha vão estar aí na descrição, depois dá uma olhadinha lá, beleza? Também, se você não for inscrito nesse canal aqui, se inscreva e também deixa o seu like nesse vídeo porque vai ficar muito legal, beleza, galera? Então é isso, espero que vocês gostem e bora pro vídeo! Caraca, esse parque é muito bonito. Caraca, construíram uma hidrelétrica ali. Hidrelétrica não, é gerador de energia. Caraca, deve ter sido das indústrias, tá? Ah, apesar que ele não é daqui. Ah, sei lá. Tá, mas beleza. Eu nem sabia que aqui tinha um trilho. Caraca, quanto tempo que eu não venho aqui, hein? Tá tudo diferente. Gente, meu Deus do céu. Olha esses postes de... Nossa, que estranho, tem postes de árvore aqui. Caraca. Ai, ai. Mas beleza. Eu tenho que voltar lá pra central porque a mulher ficou de... De pegar o meu negócio. Caraca, peraí. É o Coringa. O que ele tá fazendo? Você tá bebendo água da bica. Ô, Coringa. Eita. O que você tá bebendo água da bica aí, mané? É que acabou a água lá de casa. Também quero. Ô, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Você é quem mesmo? Eu sou o super-homem. Super-homem, mate. Ah! Você é o super-homem, sai daqui, maluco. Você é doido? Ué, qual é, velho? Por quê, velho? Por quê, velho? Por quê, velho? Você não é o super-herói? Super-herói, você não é o super-herói? Ih, pode crer, eu tô no super-vielo. Eu vou te matar. Sai de perto de mim. Eu tenho uma metralhadora super-master-potente, ó. Ah, nem doeu, nem doeu, nem doeu essa metralhadora aí. Só se fosse de bala folheada criptonita. Ah, é? Você é aquele cara que, quando acerta a bala no olho, assim, não dói, né? Vamos fazer um teste. Não, eu sou o Flash, seu idiota. Aí, nem senti. Aí, aí, ô. Mas o que você tá fazendo aqui, doido? Eu tava dando uma visita no parque, né? Tempo que eu não veio no parque. Eu tô só aí salvando as pessoas e tudo mais. E eu mesmo só me ferro na vida. Ah, entendi bem o que você tá fazendo, cara. Então, eu tô de boa também, né? Eu sequestrei a Mulher Maravilha e tal. O quê? Tô de boa agora, né? Você sequestrou a Mulher Maravilha? Eu sequestrei porque eu não posso sequestrar, não, agora? Ai, pelos malos de torpedo. Eu não vou deixar você fazer isso com ela. Ué, como não? Você cuida da sua área aí, ó. A sua área. Quem cuida aqui. O meu vilão é o Batman, você tá ligado, né? Então, você não interfere no meu plano. Ó, mas o Batman versus Superman é uma farsa, cara. Eu sou amigo do Batman, você tá ligado, truta? Você é amigo do Batman? Você é o Superman, né? Eu tô ligado, maluco. Olha o que eu tenho aqui. Uma critonita, rapaz. Vamos morrer. Eu também tenho. Ai, peraí. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci que é a minha fraqueza, velho. Eita, pega. Ó, toma leite, hein, então. Pra você melhorar. Leite é bom. Ó, mulher maravilha. Ó, filha da mãe. Ó, volta aqui, meu irmão. Ó, o Jabiz Creus. É meu capanga. Ele tá transportando ela pra minha área secreta. Ó, ela tá mó de boa. Ela tá se divertindo. Ela nem tá... Ela começou a gritar agora, porque eu acho que o Jabiz Creus passou com o... Não, acho que ela começou a gritar porque eu falei que ela não tava gritando, cara. Ah, entendi, cara. Mas... Ô, curia. Ó, peraí. Nós é inimigo. Não sei por que nós tá conversando, irmão. Ô, Jabiz Creus. Vem cá, Jabiz Creus. Mais rápido. Aí, ô, Jabiz Creus passou com o carrinho em cima do seu dedão. Jabiz Creus, ó. Caraca, melhor. Ô, mulher maravilha. Ô, mulher maravilha. Tô usando arma, velho. Ô, velho. Ô, Superman. Na moral. Você quer levar ela embora? Pode levar, cara. Eu não aguento mais, não, isso. Essa mulher maravilha aqui é doida, cara. Ela tem um problema na cabeça. Ai, ai. Caraca, tirotei, meu irmão. Eu vou sair daqui, tio. Cara, que é uma mulher maravilha. Eu tô sequestrando. Ó, mulher maravilha. Tudo bem, seu idiota. Ai, meu Deus doido. Vai no coringa, vai no coringa. Ó, tô... Ai, ai. Tô melhor já. Vai, vai, vai atrás dele. Vai atrás dele. Dói não, dói não, dói não. Vai daqui, doido. Vai lá. Peraí. Corre, mulher maravilha. Corre, mulher maravilha. Peraí, peraí. Peraí, um segundo. Um segundo. Espera. O que, o que, o que? Fala, fala. Peraí. Ai, ai. Eu tô com a dor de barriga. Caraca, velho. Ah, pronto. Eu sou o Ben 10. Eu sou o Ben 10. Eu sou o Ben 10. Não sou o Coringa, não. Mulher maravilha, mulher maravilha. Vem cá, vem cá, vem cá. Você tá bem, mulher maravilha? Tô, tô ótima, né? Ô, gente. Vamos salvar o mundo. Mulher maravilha. Tu foi, tu foi sequestrada. Tá tudo bem. Vem, calma. Ah, ué. Essa menina é muito doida, velho. Tu não foi sequestrada? Ah! Tu não foi sequestrada? Por que que tu tava feliz lá? O cara te puxando. Isso, mais rápido. Que que era muito legal andar aqui em carrinho. Uh! Que é uma mal da hora. Meu Deus, é todo mundo idiota. Ô, Ben 10. Oi, oi. Com essa cara de imbecil aí. Com essa língua pra fora. É que eu vi a Mulher Maravilha. É uma bonita, né? Caraca. Ai, ai, ô. Ô, esse é doido, Superman. Não bate em mim, não. Deixa a menina em paz. É, pô. Ô, Superman. Olha o que eu achei ali no meio da rua, ó. Isso aqui. O quê? O que é isso? Ô, Superman. Que que é isso, cara? É uma joia muito preciosa. Isso aí que tá... Ô, Superman. Sabe o que que isso tá parecendo? Aquela cabrita que grita. Ah, cabrita, cabrita é a tua mãe. Ah, o quê? O que que você falou? Nada, nada. É a Gwen, é a Gwen. A cabrita, é a Gwen. A Gwen? Ah, a Gwen eu não gosto da Gwen mesmo. Pera aí, que eu vou... Ô, sai com essa... Sai com essa critorita daqui, Mulher Maravilha. Ô, Ben 10. Ô, Mulher Maravilha, esse Ben 10 ainda é coringa. A gente tem que matar ele. Eu sou o Batman. Caraca! Eu sou o Batman. Batman? É. Batman? Aham. Quem é o super-herói que consegue se transformar em todos? É... Olha, ele é bem fortinho, ó. Eu sou forte. Você gostou de mim, Mulher Maravilha? Não. Não! Eu também não gostei de você. Não! Não! Ô, Superman. Vai deixar, vai deixar. Por que você fez isso? Não machucarás o próximo. Por quê? Porque... Não. Eu sou o Batman. O Batman é baixinho, né? O problema é que eu fiz isso. Ele é baixinho, né, Mulher Maravilha? Ele é baixinho. Olha só meu tamanho perante a ilha. Eu consigo ficar alto. Pronto. Não consegue ficar alto. Eu sou... Oh, meu Deus do céu. Esse Batman é muito idiota. Ô, Coringa. Eu sei que não é você, Coringa. Quem é eu? Pelas barbas de... Eu não vou deixar você fazer isso com as pessoas. Saiu de perto de mim. Eu sou o Batman. Já disse isso. O problema é seu, Batman. Você não é ninguém, Pedro. A gente é meia. Eu vou te prender aqui. Eu não sou ninguém. Você que pensa. Não. Eu sou o cara mais legal do mundo. Uhul! Não, boy. Cadê ela? Cadê a Mulher Maravilha? Ô, Mulher Maravilha! Caraca! Valeu, Batman! Ô, eu quero dar uma volta aí, Mulher Maravilha. Tá bem. Uhul! Ah! Crapa toneta! Ah! Ah! Eu vou te salvar. Eu sou o Superman. O Homem dos Deuses. Pronto. Eu te salvei. Ô, você mais velho! Cansei. Pronto, agora eu vou ser o Flash Caraca Eu sou o Flash, a Mulher Maravilha do Mal Mata é ela Oh Flash, Flash, Flash Oi, cadê você? Vamos deter a Mulher Maravilha Vamos, cadê ela? Ali, ela está É ela Mulher Maravilha Eu com a minha super velocidade, juntamente com a sua super força Nós iremos matar ela Ela é indestrutível É fácil matar ela, é só fazer isso Cadê a Mulher Maravilha? Ela está pegando fogo na árvore Oh Mulher Maravilha, está pegando fogo na árvore, velho Vamos atrás dela Vem Flash, vem Flash, pega ela, ela é mais rápido que eu Eu vou pegar ela, peraí Peguei, não peguei não Tem que recarregar, seu imbecil Matei Ela ressurgiu das cinzas Mata de novo, mata de novo Morre Morre, Mulher Maravilha Morre, Mulher Maravilha Do mal Pronto Agora sim, ela foi derrotada Nossa, Flash Chega aí Oi Peraí Boa, Flash A gente conseguiu derrotar a Mulher Maravilha de uma vez por todas, cara No final Yeah No final, ela que era a vilã Verdade Ai Peraí, eu tô com dor de barriga, cara Peraí Peraí, o que aconteceu? Aí Careca Quem é você? Eu sou o Marcelo O Marcelo? Ô Marcelo Oi Olha só pela minha criptonita Aaaaaah 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 Obrigado.